Pessoal, Thiago aqui de volta, dá uma olhada aqui no que que eu inventei aqui. Eu bolei uma engenhoca aqui para estar podendo colocar três dispositivos aí dos mais portáteis, para a gente estar comparando para poder filmar e comparar a estabilização de cada um deles, colocar lado a lado e descobrir aí o que que tem de melhor, qual é melhor um que o outro, enfim, para fazer testes não é nada científico, mas são testes práticos que vai comprovar muita coisa aqui, então é bem legal. Representando aqui as Action Cam, eu tenho a GoPro Hero 9, que está aqui na parte de cima, aqui do lado representando essas filmadoras pirulitinho aí portáteis, aqui é a DJI Pocket 2, e no centro o meu celular, o Samsung Galaxy Note 20 Ultra, um celular moderno, nós estamos falando aqui de três dispositivos modernos, todos eles lançados há muito pouco tempo, para a gente estar podendo comparar filmando junto, eu vou mostrar para vocês então, teste de caminhada, teste de corrida, subindo escada, teste do horizonte, eu vou desnivelar o horizonte para a gente ver como ela se sai nivelando esse horizonte, enfim, dá uma olhadinha aí, já está tudo pronto, assiste aí e daqui a pouco eu volto. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, em primeiro lugar, me diz aí o que vocês acharam, se vocês esperavam que cada um fosse desempenhar isso aí de estabilização, diz aí nos comentários e vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho sobre o Note 20 Ultra. Eu realmente fiquei impressionado com a estabilização que esse dispositivo aqui consegue fazer, sem nenhum gimbal, sem nada, uma estabilização toda eletrônica, embutida aí dentro desse celular. Celular a gente leva para qualquer lugar, está sempre com a gente no nosso bolso. Celular é praticamente um computador hoje em dia, faz de tudo e olha só como eles estão cada vez melhores, concorrendo diretamente aí com dispositivos feitos, construídos para filmar como esses outros dois. Então, em primeiro lugar, eu estou realmente feliz com o desempenho do Note 20 Ultra. É lógico que a estabilização não é a mesma dos outros dois, só que na minha opinião, qualquer uma dessas três já passa tranquilamente aí no teste, no que eu acho que é necessário. O Samsung aqui, Note 20 Ultra, na minha opinião, tem uma estabilização já que é o que qualquer pessoa precisaria. É lógico que essas duas aqui, da GoPro Hero 9 e do Pocket 2, estão melhores, tá? Isso aí não tem nem o que falar, elas realmente estão melhores, afinal de contas a GoPro está na nona versão já, já teve muita lapidação para chegar num nível caprichado como esse. A Pocket 2 já é a segunda versão que veio, ela tem gimbal de três eixos mecânico, nós estamos falando de um gimbal mecânico, onde essa camerazinha está acoplada. Então, nós temos realmente dispositivos que são excelentes de estabilização. Então, eu gostei demais do Note 20 Ultra, que, lógico, comparado com esses dois dispositivos, ficou um pouquinho abaixo, mas eu acho que ela já passa tranquilamente aí, pelo que é necessário ter para você não passar vergonha, para você filmar na sua mão mesmo e se dar muito bem. Bom, logicamente, a GoPro Hero 9 e o Pocket 2, eles ficam tecnicamente empatados ali, são realmente estabilizações excelentes, tá? Dá uma olhada na estabilização de horizonte, quando eu faço a estabilização de horizonte, que eu fico balançando, eu fico jogando para um lado e para o outro como se fosse um barquinho no alto mar, olha como ela se sai, realmente se sai muito bem, eu daria praticamente um empate técnico entre essas duas aí. O gimbal faz isso perfeitamente com o eixo dele, um dos eixos deles é exatamente essa estabilização de horizonte, não precisa fazer isso de forma eletrônica, como a GoPro Hero 9 está fazendo aqui. E lógico, o Samsung Note 20 Ultra nem tem essa função, fica horroroso, com o celular você vai ter que tomar mais cuidado e nivelar o horizonte na sua mão, tentar prestar atenção para não deixar desnivelar. Já esses outros dois, você não tem essa preocupação. Correndo pessoal, gostei dos três, realmente não vejo diferença entre a GoPro Hero 9 e o Pocket 2, eles estão, está perfeito, o background ali paradinho, cada prédio, cada estrutura no seu lugar. Eu achei que o desempenho dessa estabilização desses dois aí, realmente está de parabéns. Eu tenho vídeo de cada um deles aí separado no canal, para quem quer saber um pouco melhor de cada um deles, eu tenho os reviews aí, aqui nesse canal. Mas comparando aqui, eu pude ter a certeza absoluta que esses dois dispositivos realmente estão pau a pau. O que eu notei na GoPro Hero 9? Ela realmente não se dá bem em estabilizações em low light. Eu fiz uns takes internos, certo? Onde provavelmente eu deixei tudo filmando no automático, a velocidade do obturador, quando você está em baixa luz, ela tem que ser bem baixa, o shutter speed acaba ficando bem baixo. E é aí que a GoPro Hero 9 se dá mal. Se você der uma olhada nesse take, dá umas tremidas esquisitas, da mesma forma quando eu tentei utilizar filtros NDs para baixar a velocidade do obturador e filmar com os princípios da cinematografia. Então, nesse ponto aí, a Pocket 2, ela leva uma vantagem, porque independente da situação luminosa, o gimbal de três eixos vai estabilizar da mesma forma. Então, entre essas duas, eu daria um pontinho a mais para a Pocket 2, porque não interessa se é low light, se é só o extremo, ela vai estabilizar igualzinho. Já a GoPro não é bem assim. Bom pessoal, isso aí é um videozinho rápido, que só mostrar para vocês, matou a minha curiosidade, espero ter matado a curiosidade de vocês. E é isso aí, se você curte conteúdos como esse, você gosta, se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho